A gente não gosta tanto do Natal porque na prática o Natal seja muito agir. A gente gosta tanto do Natal porque a nossa memória associa ao Natal quase sempre só a coisas boas. Quando somos crianças, para já vivemos com aquela vantagem de não sabermos o quão filha da puta a vida é. E depois o Natal é nos apresentado como uma festa onde a família está toda reunida, os nossos pais ainda não estão divorciados, como-se muito está bem, estamos todos juntos, contentes, a confraternizar e no final da noite ainda recebemos presentes brutais. E a única coisa que foi preciso nós fazermos foi estar lá. É confortável como uma cunha qualquer. Ninguém nos pediu para irmos pescar a tia firme na paragem ou para irmos comprar bolo rei às 7 da tarde do dia 24. Foi-nos tudo dado de bandeja e essas boas experiências cravam-se na nossa memória para todo o sempre. E quando chegamos a adultos percebemos que o Natal é apenas aquilo que é. É o que sempre foi. Nós crescemos, a nossa vida mudou, a nossa visão sobre o Natal mudou, mas o Natal, esse, continua a ser a mesma coisa. E quer queiramos, quer não, no Natal ficamos sempre agarrados à nostalgia. Onde é que era bom, pá? Não havia essa gorda da popota. Onde é que era? A Leopoldina, que era uma avestruz como deve ser, uma avestruz normal. Nem agora há essa Leopoldina que tem um corpo de modelo da Victoria's Secret. E gozamos nós com o facto de haver um hipopótamo cor-de-rosa que dança, quando já não nos lembramos que a Leopoldina era uma avestruz que voava e que tinha uma hélice no cu. Olá meninos, vamos ao fantástico mundo dos rinquedos. Lá está a nostalgia a trair a nossa memória. Antes é que era bom, as prendas que eu recebia eram brutais. Claro, não há uma prenda para uma criança que seja uma merda. A menos que tu lhe ofereças um livro, que é uma cena mais de adulto, ou um par de piugas, que é pouco estimulante. Mas qualquer prenda para uma criança é brutal. A menos que tu lhe ofereças uma Barbie, se for um menino. E mesmo assim, esse menino vai arranjar a maneira dessa Barbie ser a escrava sexual do Spider-Man. E eu digo Spider-Man porque já não existe o Action-Man, como havia no meio tempo. É muito difícil errar numa prenda para uma criança. O que é que se vai oferecer a um menino de 8 anos? Tens dois corredores inteiros no hipermercado por onde podes escolher. O que é que se vai oferecer a uma menina de 3 anos? Tens o átrio de entrada do hipermercado e mais um corredor e meio por onde possas escolher. O que é que se vai oferecer a um contabilista de 45 anos? É pá, pois eu não conheço o Sérgio assim tão bem. É pá, ofereço-lhe uma caixa de after 8. E isto é triste. É triste porque ainda estamos vinculados à nostalgia. Achamos inconscientemente que o Natal devia ser aquilo que era quando nós éramos crianças. Algumas pessoas recusam-se a aceitar que as coisas não lhes sejam dadas de bandeja como outrora. E isso vai moldar a forma como elas estão na vida. Procuram rodear-se de certas pessoas com certas características. É um dos instintos de sobrevivência que os fracos tendem a desenvolver. Ah pá, mas o que é que tu estás pai a dizer? O Natal não tem nada a ver, compreendas? Não tem o cacete! Experimenta a dizer isso aos teus filhos pequenos, oh Belmir de Azeved. Ambos vão começar a fazer uma birra descomunal. E quem diz o Belmir de Azeved diz outro dono qualquer de uma cadeia de hipermercados que beneficie com os impulsos consumistas da sociedade. E eu não sei qual é a mensagem deste vídeo ou a piada, é sinto que hoje estou só aqui para conversar um bocadinho com vocês. Se é que se pode chamar conversa a este nome. E também para vos desejar um sincero Feliz Natal. Se vocês já têm filhos, tenta não espelhar neles aquilo que vocês gostavam de ter sido mas não conseguiram. E eu sei que para muitos isto poderá ser um conceito complicado de entender. Lá porque a criança é igual a ti e tem os teus genes, ela não és tu quando tinhas a idade dela. Ela é um ser humano completamente diferente e vive num contexto completamente diferente. E eu digo isto porque a mim ofereceram-me um estetoscópio no Natal quando eu tinha 5 anos. Eu hoje tenho 27 e a única coisa no meu corpo que tirou medicina foi a minha caligrafia que não se percebe um cacete daquilo que eu escrevo. Ofreceram-me também uma bateria. O meu pai era baterista naquele tempo em que não havia músicos pimba a cantar em playback com um instrumental nas disquetes do teclado. Havia bandas que tocavam música popularuxa nas festas da aldeia. O conceito é mais ou menos o mesmo, só que o cachê era dividido por 4 ou 5 gás em vez de ir exclusivamente para o Joaquim Belelé acordeonista ou para o DJ Unforgettable. Enfim, possivelmente o meu pai queria que eu seguisse as pisadas dele. E quantos médicos, quantos dentistas, quantos arquitetos, quantos advogados, quantos cantores, quantos políticos não seguiram as pisadas dos pais porque foram conduzidos a tal? Porque o caminho para essas profissões já foi aberto e facilitado pelos pais? Pois é. A fronteira entre a vocação e a cunha é muito mais tênue do que parece. O que é ser é que eu hoje não sou médico, nasci a tocar bateria. Arranjei uma forma de contribuir para a sociedade diferente daquela que talvez os meus pais tenham idealizado para mim. E o que é que eu quero dizer com tudo isto? Nasci bem. O que é ser é que eu vou ter sempre pouco ou nenhum respeito e admiração por ti se tu estás numa posição confortável da tua vida, favorecido pelas pessoas que conheces e não por teres conquistado esse lugar através do mérito do teu trabalho. Um Feliz Natal ou vai para o caralho, dependendo dos casos. Pessoal, Festival do Humor Só Rir no Palácio de Congressos dos Salgados em Alpefeira. Eu vou estar lá no dia 1 de Janeiro. Podem encomendar o TikTok e ele vai chegar antes do Natal. Se vocês pagarem o livro até quinta-feira da parte da manhã. E ainda fiquem atentos porque em breve eu vou anunciar as últimas datas do espetáculo lendário que vai estender-se... a digressão está praticamente a acabar e vai estender-se até ao primeiro trimestre de 2017. E em breve eu vou anunciar as novas datas para cidades que já estão a faltar. Atenção que... vá! Vamos ao Minho e vamos ao Alentejo. É só isso que eu tenho para dizer. Portanto, fiquem atentos e é isso. Um Feliz Natal a quem merece e para os outros montem-se na puta de um poste da luz.